Oi gente, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre vôlei sentado, que é um esporte paralímpico. O vôleibol sentado ou vôlei sentado surgiu em 1956, na Holanda, a partir da combinação do vôlei e do sitzball, esporte alemão sem rede, praticado por pessoas com pouca mobilidade que jogavam sentadas. Em 1967, aconteceram as primeiras competições internacionais. Já em 1978, a Organização Mundial de Vôleibol para Deficientes teve o esporte reconhecido pela Organização Mundial de Esportes para Pessoas com Deficiência, aceitando o vôleibol sentado como parte do programa da entidade. Em 1980, há a entrada do vôleibol sentado nos Jogos Paralímpicos de Arrem. As competições foram apenas para homens. Haviam duas modalidades, uma disputa em pé e outra sentada. Durante 24 anos, as duas modalidades foram disputadas nos Jogos Paralímpicos. Em 1993, acontecem os Jogos Mundiais, tanto no masculino como no feminino. Já em 2004, acontece a primeira disputa feminina nos Jogos Paralímpicos de Atenas. O vôleibol sentado ganhou destaque e passou a ser disputado exclusivamente nos Jogos Paralímpicos. Vamos pensar e refletir um pouco sobre essa pergunta. Você pensa que jogar sentado é moleza? Claro que não. O vôleibol sentado é considerado um dos esportes Paralímpicos mais rápidos e emocionantes. Atualmente, ele é jogado em mais de 50 países. Muitas pessoas passam a acreditar porque essa modalidade dos jogadores estão sentados, eles cansam menos ou exigem menos dele e isso não é verdade. É necessário conhecer um pouco melhor a modalidade esportiva e o treinamento desses jogadores. O esporte foi introduzido no Brasil com o projeto do professor Ronaldo Gonçalves de Oliveira em 2002, na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, a partir de uma modalidade bem similar ao vôlei sentado, visando a integração das pessoas com deficiência atingidas pela poliomielite. Em 2003, aconteceu a criação da Associação Brasileira de Vôlei Paralímpico. E neste mesmo ano, o Brasil participou dos Jogos Pan-Americanos e conquistou a segunda colocação na modalidade masculina. Já em 2005, a seleção masculina participou do primeiro Mundial Júnior na Eslovênia e conquistou o bronze. No ano seguinte, classificou-se nas equipes masculinas e femininas para o Campeonato Mundial de Vôleibol Sentado, neste lugar aqui na Holanda. Este campeonato teve função pré-classificatória para os Jogos Paralímpicos de Pequim. No ano de 2007, a seleção brasileira masculina conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Foi um grande evento que nós tivemos aqui. Em 2008, houve a estreia da disputa dos Jogos Paralímpicos em Pequim, 2008, apenas com a seleção masculina. O time terminou a competição em sexto lugar. Em 2012, nos Jogos Paralímpicos de Londres, o Brasil teve representantes nos dois gêneros, com as seleções masculinas e femininas, ficando em quinto lugar. Já em 2016, no Rio, nos Jogos Paralímpicos do Rio, a seleção feminina conquistou o bronze e a masculina ficou com o quarto lugar. Vamos falar agora sobre a característica dos atletas no vôleibol sentado. No vôlei sentado, né? Os atletas, eles são amputados, principalmente de membros inferiores. Pessoas com outros tipos de deficiência locomotora, sequelas de poliomielite, por exemplo, com sequelas permanentes no joelho, quadril, tornozelo ou semelhante. Neste caso, com certas amputações, paralisia cerebral, lesão medular e poliomielite. Essas são características dos atletas do vôleibol sentado. Observe o quadro ao lado aqui, para que vocês entendam melhor os detalhes, né? Porque o quadro detalha os tipos de deficiência que os praticantes de vôlei sentado possuem. As deficiências, elas incluem paralisia cerebral andante, paralisia cerebral cadeirante, deficiência visual, deficiência intelectual, amputados inferiores, amputados superiores, cadeirantes devido a poliomielite, amputações ou lesões na medula. É importante destacar uma coisa aqui, eu gostaria muito que vocês focassem nisso que eu vou dizer. Quando a gente está tratando de pessoas com deficiência, independente de qual seja a deficiência delas, uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, uma deficiência física, intelectual, não importa. A gente não trata essas pessoas como pessoas especiais. Isso não existe, nem na legislação, na lei brasileira de inclusão, e nem isso é um termo que as pessoas começaram a utilizar, não se utiliza mais. É pessoa com deficiência. Esses são os termos que se utilizam academicamente e são tidos como correto. Mas a gente pode usar só o termo pessoa, porque todos somos pessoas, independente de deficiência ou não. A única coisa que nós não podemos dizer é aquele aluno especial, aquela pessoa especial, aquele atleta especial, não. Aquela pessoa com deficiência. As equipes contam com seis jogadores em cada time. Os jogadores são divididos em dois grupos, de acordo com o grau de limitação ocasionado pela sua deficiência. Os com amputações e com problemas locomotores mais acentuados. São classificados como D. Já os que possuem deficiências quase imperceptíveis, como problemas de articulação leves ou pequenas amputações nos membros, são classificados como MD. Cada equipe só pode contar com dois jogadores de classe MD no time. E os dois não podem estar em quadra ao mesmo tempo. No vôlei sentado, a altura da rede é de 1,15 metros para os homens e 1,5 metros para as mulheres. As medidas do vôlei olímpico são de 2,43 metros para os homens e de 2,24 metros para as mulheres. A quadra, que se divide em zonas de ataque e defesa, mede 10 por 6. É menor em relação aos 18 por 9 do esporte convencional. Ganha a partida a equipe que vencer 3 sets de 5. Vence o set do time que marcar 25 pontos. Em caso de empate, nos 24 pontos, ganha o primeiro que abrir 2 pontos de vantagem. Caso a partida empate em 2 sets, há o set decisivo, chamado tiebreak, que é o menor, sendo vencido pela equipe que marcar 15 pontos primeiro. Há três maneiras de se marcar em ponto no vôlei sentado. Derrubando a bola na quadra adversária, o time adversário cometendo algum tipo de falta, ou quando o outro time recebe uma penalidade. Essas são as principais regras do vôlei sentado. Todos os atletas devem, têm que jogar sentados, independente da deficiência deles. Talvez algum deles seja um deficiente, mas que não impeça o movimento das pernas ou os impeça de andar. Talvez alguns andem. Mas isso não permite que eles estejam em pé durante as jogadas. Todos os jogadores precisam estar sentados. Não há problema de acontecer o contato das pernas dos jogadores de um time com os outros. Porém, as mesmas não podem atrapalhar o jogo do adversário. O contato com o chão precisa ser mantido em toda e qualquer ação. Com exceção dos deslocamentos em quadra. O quadril, os glúteos, eles precisam estar em contato com o chão. A não ser apenas que vá se deslocar. Mas quando for tocar a bola, é preciso estar no chão. No vôlei sentado, o saque pode ser bloqueado. Gente, muito obrigado pela participação. Agora peguem o roteiro, respondam as questões. E vamos partir para perguntas e respostas. E as dúvidas, caso vocês tenham. Muito bom estar com vocês. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.